Olá, seja bem-vindo ao canal Lexplay. Neste vídeo, continuamos o estudo da Lei 13.675, abordando a formulação dos planos de segurança pública e defesa social. Bom vídeo! Da formulação dos planos de segurança pública e defesa social. Dos planos. A União instituirá plano nacional de segurança pública e defesa social, destinado a articular as ações do poder público, com a finalidade de Promover a melhora da qualidade da gestão das políticas sobre segurança pública e defesa social Contribuir para a organização dos conselhos de segurança pública e defesa social Asegurar a produção de conhecimento no tema, a definição de metas e avaliação dos resultados das políticas de segurança pública e defesa social Priorizar ações preventivas e fiscalizatórias de segurança interna nas divisas, fronteiras, portos e aeroportos As políticas públicas de segurança não se restringem aos integrantes do SUS, pois devem considerar um contexto social amplo, com abrangência de outras áreas do serviço público, como educação, saúde, lazer e cultura, respeitadas as atribuições e as finalidades de cada área do serviço público. O plano de que trata o caput deste artigo terá duração de 10 anos a contar de sua publicação. As ações de prevenção à criminalidade devem ser consideradas prioritárias na elaboração do plano de que trata o caput deste artigo. A União, por intermédio do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, deverá elaborar os objetivos, as ações estratégicas, as metas, as prioridades, os indicadores e as formas de financiamento e gestão das políticas de segurança pública e defesa social. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, elaborar e implantar seus planos correspondentes em até dois anos a partir da publicação do documento nacional, sob pena de não poderem receber recursos da União para a execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social. O Poder Público deverá dar ampla divulgação ao conteúdo das políticas e dos planos de segurança pública e defesa social. A União, em articulação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará avaliações anuais sobre a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores das políticas públicas. A primeira avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social realizar-se-á no segundo ano de vigência desta lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhá-la. Das diretrizes gerais Os agentes públicos deverão observar as seguintes diretrizes na elaboração e na execução dos planos. Adotar estratégias de articulação entre órgãos públicos, entidades privadas, corporações policiais e organismos internacionais, a fim de implantar parcerias para a execução de políticas de segurança pública e defesa social. Realizar a integração de programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, planejamento familiar, educação, trabalho, assistência social, previdência social, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção da criminalidade e a prevenção de desastres. Viabilizar ampla participação social na formulação, na implementação e na avaliação das políticas de segurança pública e defesa social. Desenvolver programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção da criminalidade e a prevenção de desastres. Incentivar a inclusão das disciplinas de prevenção da violência e de prevenção de desastres nos conteúdos curriculares dos diversos níveis de ensino. Ampliar as alternativas de inserção econômica e social dos egressos do sistema prisional, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e a qualificação profissional. Garantir a efetividade dos programas, ações, atividades e projetos das políticas de segurança pública e defesa social. Promover o monitoramento e a avaliação das políticas de segurança pública e defesa social. Fomentar a criação de grupos de estudos formados por agentes públicos dos órgãos integrantes do SUS, professores e pesquisadores, para a produção de conhecimento e reflexão sobre o fenômeno da criminalidade, com o apoio e a coordenação dos órgãos públicos de cada unidade da federação. Fomentar a harmonização e o trabalho conjunto dos integrantes do SUS. Garantir o planejamento e a execução de políticas de segurança pública e defesa social. Fomentar estudos de planejamento urbano para que medidas de prevenção da criminalidade façam parte do Plano Diretor das Cidades, de forma a estimular, entre outras ações, o reforço na iluminação pública e a verificação de pessoas e de famílias em situação de risco social e criminal. Das metas para acompanhamento e avaliação das políticas de segurança pública e defesa social. Os integrantes do SUS fixarão, anualmente, metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando a prevenção e a repressão de infrações penais e administrativas e a prevenção de desastres, que tenham como finalidade Planejar, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as atividades de educação gerencial, técnica e operacional, em cooperação com as unidades da federação. Apoiar e promover educação qualificada, continuada e integrada. Identificar e propor novas metodologias e técnicas de educação voltadas ao aprimoramento de suas atividades. Identificar e propor mecanismos de valorização profissional. Apoiar e promover o sistema de saúde para os profissionais de segurança pública e defesa social. Apoiar e promover o sistema habitacional para os profissionais de segurança pública e defesa social. Da cooperação, da integração e do funcionamento harmônico dos membros do SUS. É instituído, no âmbito do SUS, o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social, SINAP, com os seguintes objetivos. Contribuir para a organização e integração dos membros do SUS, dos projetos das políticas de segurança pública e defesa social e dos respectivos diagnósticos, planos de ação, resultados e avaliações. Asegurar o conhecimento sobre os programas, ações e atividades e promover a melhora da qualidade da gestão dos programas, ações, atividades e projetos de segurança pública e defesa social. Garantir que as políticas de segurança pública e defesa social abranjam, no mínimo, o adequado diagnóstico, a gestão e os resultados das políticas e dos programas de prevenção e de controle da violência, com o objetivo de verificar A compatibilidade da forma de processamento do planejamento orçamentário e de sua execução com as necessidades do respectivo sistema de segurança pública e defesa social. A eficácia da utilização dos recursos públicos. A manutenção do fluxo financeiro, consideradas as necessidades operacionais dos programas, as normas de referência e as condições previstas nos instrumentos jurídicos celebrados entre os entes federados, os órgãos gestores e os integrantes do SUS. A implementação dos demais compromissos assumidos por ocasião da celebração dos instrumentos jurídicos relativos à efetivação das políticas de segurança pública e defesa social. A articulação interinstitucional e intersetorial das políticas. Ao final da avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, será elaborado o relatório com o histórico e a caracterização do trabalho, as recomendações e os prazos para que elas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. Os resultados da avaliação das políticas serão utilizados para Planejar as metas e eleger as prioridades para execução e financiamento Reestruturar ou ampliar os programas de prevenção e controle Adequar os objetivos e a natureza dos programas, ações e projetos Celebrar instrumentos de cooperação com vistas à correção de problemas constatados na avaliação Aumentar o financiamento para fortalecer o sistema de segurança pública e defesa social Melhorar e ampliar a capacitação dos operadores do SUS O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de segurança pública e defesa social As autoridades, os gestores, as entidades e os órgãos envolvidos com a segurança pública e defesa social têm o dever de colaborar com o processo de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento O processo de avaliação das políticas de segurança pública e defesa social deverá contar com a participação de representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, observados os parâmetros estabelecidos nesta lei Cabe ao Poder Legislativo acompanhar as avaliações do respectivo ente federado O SINAP da Segurará, na metodologia a ser empregada A realização da autoavaliação dos gestores e das corporações A avaliação institucional externa, contemplando a análise global e integrada das instalações físicas, relações institucionais, compromisso social, atividades e finalidades das corporações A análise global e integrada dos diagnósticos, estruturas, compromissos, finalidades e resultados das políticas de segurança pública e defesa social O caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos de avaliação A avaliação dos objetivos e das metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social A avaliação institucional será coordenada por comissão permanente e realizada por comissões temporárias Essas compostas, no mínimo, por três membros, na forma do regulamento próprio É vedado à comissão permanente designar avaliadores que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados, caso Tenham relação de parentesco até terceiro grau com titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados Estejam respondendo a processo criminal ou administrativo Do controle da transparência Do controle interno Aos órgãos de correição, dotados de autonomia no exercício de suas competências, caberá o gerenciamento e a realização dos processos e procedimentos de apuração de responsabilidade funcional, por meio de sindicância e processo administrativo disciplinar e a proposição de subsídios para o aperfeiçoamento das atividades dos órgãos de segurança pública e defesa social Do acompanhamento público da atividade policial A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão instituir órgãos de ouvidoria dotados de autonomia e independência no exercício de suas atribuições A ouvidoria competirá o recebimento e tratamento de representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações e atividades dos profissionais e membros integrantes do SUS devendo encaminhá-los ao órgão com atribuição para as providências legais e a resposta ao requerente da transparência e da integração de dados e informações É instituído o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreadibilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas, Cinesp, com a finalidade de armazenar, tratar e integrar dados e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas com Segurança Pública e Defesa Social Sistema Prisional e Execução Penal Rastreadibilidade de Armas e Munições Banco de Dados de Perfil Genético e Digitais Enfrentamento do Tráfico de Drogas Ilícitas O Cinesp tem por objetivos Proceder à coleta, análise, atualização, sistematização, integração e interpretação de dados e informações relativos às políticas de segurança pública e defesa social Disponibilizar estudos, estatísticas, indicadores e outras informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas Promover a integração das redes e sistemas de dados e informações de segurança pública e defesa social, criminais, do sistema prisional e sobre drogas Garantir a interoperabilidade dos sistemas de dados e informações, conforme os padrões definidos pelo Conselho Gestor O Cinesp adotará os padrões de integridade, disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade dos sistemas informatizados do Governo Federal Integram o Cinesp todos os entes federados, por intermédio de órgãos criados ou designados para esse fim Os dados e as informações de que trata esta lei deverão ser padronizados e categorizados e serão fornecidos e atualizados pelos integrantes do Cinesp O integrante que deixar de fornecer ou atualizar seus dados e informações no Cinesp poderá não receber recursos nem celebrar parcerias com a União para financiamento de programas, projetos ou ações de segurança pública e defesa social e do sistema prisional, na forma do regulamento O Ministério Extraordinário da Segurança Pública é autorizado a celebrar convênios com órgãos do Poder Executivo que não integrem o SUS, com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, para a compatibilização de sistemas de informação e integração de dados, ressalvadas as vedações constitucionais de sigilo e desde que o objeto fundamental dos acordos seja a prevenção e a repressão da violência. A omissão no fornecimento das informações legais implica responsabilidade administrativa do agente público da capacitação e da valorização do profissional em segurança pública e defesa social Do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, CEAVAP É instituído o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, CEAVAP, com a finalidade de Planejar, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as atividades de educação gerencial, técnica e operacional, em cooperação com as unidades da Federação Identificar e propor novas metodologias e técnicas de educação voltadas ao aprimoramento de suas atividades Apoiar e promover educação qualificada, continuada e integrada Identificar e propor mecanismos de valorização profissional O CEAVAP é constituído, entre outros, pelos seguintes programas Matriz Curricular Nacional Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, RENAIS Rede Nacional de Educação à Distância em Segurança Pública, Rede EAD-SENASP Programa Nacional de Qualidade de Vida para a Segurança Pública e Defesa Social Os órgãos integrantes do SUS terão acesso às ações de educação do CEAVAP, conforme política definida pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública A matriz curricular nacional constitui-se em referencial teórico, metodológico e avaliativo para as ações de educação aos profissionais de segurança pública e defesa social e deverá ser observada nas atividades formativas de ingresso, aperfeiçoamento, atualização, capacitação e especialização na área de segurança pública e defesa social, nas modalidades presencial e à distância, respeitados o regime jurídico e as peculiaridades de cada instituição. A matriz curricular é pautada nos direitos humanos, nos princípios da andragogia e nas teorias que enfocam o processo de construção do conhecimento. Os programas de educação deverão estar em consonância com os princípios da matriz curricular nacional. A RENAES, integrada por instituições de ensino superior, observadas as normas de licitação e contratos, tem como objetivo Promover cursos de graduação, extensão e pós-graduação em segurança pública e defesa social Fomentar a integração entre as ações dos profissionais, em conformidade com as políticas nacionais de segurança pública e defesa social Promover a compreensão do fenômeno da violência Difundir a cidadania, os direitos humanos e a educação para a paz Articular o conhecimento prático dos profissionais de segurança pública e defesa social com os conhecimentos acadêmicos Difundir e reforçar a construção de cultura de segurança pública e defesa social fundada nos paradigmas da contemporaneidade, da inteligência, da informação e do exercício de atribuições estratégicas, técnicas e científicas Incentivar a produção técnico-científica que contribua para as atividades desenvolvidas pelo SUS A Rede EAD-Cenaspe é a escola virtual destinada aos profissionais de segurança pública e defesa social e tem como objetivo viabilizar o acesso aos processos de aprendizagem Independentemente das limitações geográficas e sociais existentes, com o propósito de democratizar a educação em segurança pública e defesa social Do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, Pró-Vida O Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, Pró-Vida, tem por objetivo elaborar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar, entre outros, os projetos de programas de atenção psicossocial e de saúde no trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social, bem como a integração sistêmica das unidades de saúde dos órgãos que compõem o SUS Disposições finais Os documentos de identificação funcional dos profissionais da área de segurança pública e defesa social serão padronizados mediante ato do Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública e terão fé pública e validade em todo o território nacional Deverão ser realizadas conferências a cada cinco anos para debater as diretrizes dos planos nacional, estaduais e municipais de segurança pública e defesa social O artigo 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações Os entes federados integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas, Sinesp, que deixarem de fornecer ou atualizar seus dados no sistema não poderão receber recursos do FUNPE O inciso 2º do parágrafo 3º e o parágrafo 5º do artigo 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação Os integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas, Sinesp, que cumprirem os prazos estabelecidos pelo órgão competente para o fornecimento de dados e informações ao sistema O parágrafo 2º do artigo 9º da Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação Os entes federados integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas, Sinesp, que deixarem de fornecer ou de atualizar seus dados e informações no sistema não poderão receber recursos do PRONACE Parabéns! Você concluiu mais um vídeo. Obrigado e até breve!